O que eu vou fazer é inverter os botões A e B do fundo O que eu vou fazer é inverter os botões A e B do fundo O que eu vou fazer é inverter os botões A e B do fundo O que eu vou fazer é inverter os botões A e B do fundo O que eu vou fazer é inverter os botões A e B do fundo O que eu vou fazer é inverter os botões A e B do fundo Antes dele chegar no CI Mas tem um vídeo muito legal do canal Beach Retro do Rafa Marques Tô botando aí na descrição E quero agradecer a ele que eu vou fazer do jeitinho que ele fez lá Ele já fez isso aqui, deu certo E por que é legal ter uma referência? Porque quando a placa fecha não pode ter fio embaixo das almofadas Tem que fazer os jumps no lugar certinho Senão o tapete fica mais longe dos contatos, o tapete de borracha Então o fato de ter um vídeo já mostrando e bem sucedido é legal E eu vou fazer exatamente como ele fez, beleza? Então é isso aí, valeu aí Rafael Se você estiver vendo esse vídeo E deixa o barbedinho abrir aqui esse controle Primeiro antes de inverter É claro, eu vou deixar esse controle funcionando A gente vai fazer o teste pra ver se acaba mesmo E a gente avança com a troca, valeu! Bom rapaziada, esse é o estado da placa Quando eu abri, dá pra ver que a plaquinha tá bem íntegra Tem até um número de série ali E aí virando do outro lado Idem, olha só que legal A placa bonita, bem desenhada Os contatos sem oxidação Aí eu fiz uma limpeza na carcaça Como vocês podem ver Com sabão neutro, água corrente E esfreguei os contatos com álcool isopropílico Que limpa a conta Rapaziada, barbedinho de volta Bom, eu já fiz o teste Mas eu vou mostrar pra vocês aqui O protocolo, como é que eu faço Isso é um teste muito simples Eu acho muito legal a galera aí Que coleciona É aprender a fazer Isso é uma coisa simples demais Com o multímetro aí O que eu faço? Eu tenho esse conector DB9 macho Que eu conecto No plug aqui dos consoles Dos controles, desculpa Porque assim a gente aproveita e já testa também Como é que tá aqui dentro E aí a gente vai fazendo teste pino por pino Eu já sei que a maioria dos clones Como o Phantom, por exemplo Só esses 5 de cima que são utilizáveis Esses 4 de baixo não são Então a gente começa aqui ó Fazendo aqui pino por pino Então vamos lá Esse de fora aqui Eu já fiz o mapeamento Tá? Tá escrito aqui ó Eu já sei aí Que esse É... Esse de fora Ele é o marrom E o marrom na placa Ele tem que bipar bem aqui ó Tá vendo? Tá funcionando Vamos passar pro segundo aqui ó Certo? O segundo qual é? Olhando o meu esquema aqui Que eu já desenhei Ele é o vermelho E o vermelho ele vai bipar onde? O vermelho ele é o último aqui ó Certo? O do meio Vamos lá fazer o último Só pra não ficar muito longo o vídeo O do meio é o laranja Que pelo esquema que eu fiz aqui O laranja é o penúltimo Da esquerda pra direita aqui ó Esse bem aqui Beleza? Então Isso é legal Eu uso esse DB9 aqui Porque assim a gente já testa Como é que estão esses pinos aqui de dentro As vezes a gente inserindo alguma coisa Sei lá Eu faço assim Eu gosto mais Detalhe Esse cabo tá funcionando Tá? Vocês lembram que Eu a minha suspeita era de que não fosse Ele pelo menos bipou tudo aqui Beleza? Vocês viram aí que o controle tá pra lavagem As borrachinhas aqui Elas tão aqui Eu vou fazer um protocolo de limpeza de placa Tá? E um protocolo de limpeza das borrachas Que vocês já devem ter visto aí Muita gente fazendo Eu acho bacana aí Eu aprendi a fazer assim com o velhinho dos games Tá? Se tiver vendo um abraço Ele faz isso aqui ó É o que eu faço ó Ele pega um por um Borracha por borracha aqui ó E vai esfregando assim ó Antes eu esfregava Passava álcool Agora eu faço igual ó Só vou aqui Fazendo uma pressão aqui ó E tira aqui qualquer excesso de sujeira aí Que porventura pode ter ficado depositado nesses contatos Então tomara Que isso aqui seja o suficiente Pra resolver o problema desse controle Se não resolver E estando o cabo bom galera Aí é problema no 6inho controlador lá Que é provavelmente o que pode acontecer também Mas a gente vai já saber Vou dar uma limpadinha nessas borrachinhas por fora Vou montar o controle A gente vai testar o controle Para então fazer o mod De mudar o botão Não vou mudar o botão Se esse controle não tá funcionando Verdade? E aí tem uns componentes aqui também né Eles podem apresentar problema também Tomara que não Tem aqui ó Capacitor Resistor Né? Tem um dano aqui embaixo ó Acho que é um papel né Deixa eu ver aqui Não é um pedacinho de papel só Beleza? Então é isso Vamos ver aí Se a limpeza resolve Senão a gente vai ver E pra placa Passar a borracha Montei o Phantom de novo aqui ó Olha só Tá ali o jogo É... Só pra gente testar aqui Com a borrachinha mesmo ó Já vê que o Select tá funcionando tá Start ó Vou selecionar o jogo Escolhi lá o Teco Aí olha lá ó Deixa eu botar aqui ó Na borrachinha aqui E vou mexer pra frente lá Pra vocês verem ó Ó Vou mexer pra esquerda Certo? Ó Pra baixo Eu vou pular aqui Desculpa a TV que tá ligada Tá? Ó Tá aqui no botão do pulo Que tá invertido Então é o seguinte Era só limpeza Beleza? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Agora a gente vai Passar pro nosso esquema Beleza? Eu vou botar Seguir as fotos Do vídeo do Rafa Marques Do canal Beat Retro Vai detalhar exatamente o que eu vou fazer Eu vou simplesmente copiar o que ele fez Beleza? E aí já volto Galera o Rafa Marques fez exatamente do jeito que eu vou fazer Olha só Dá pra ver ali ó Dois cortes de trilha Com dois jumps de fio de cobre Beleza? E aí eu vou fazer desse jeito E vocês vão ver como ficou parecido Fala aí rapaziada Beleza? Olha só Tá feito o serviço aqui galera Pode ver Eu fiz igualzinho do Rafa Marques Igualzinho Tá? Deixa eu só explicar uma coisa aqui pra vocês Talvez você que esteja vendo Não tenha nenhum conhecimento de eletrônica né? Barbedinho tem pouco Talvez você pode não ter nenhum né? Qual a lógica disso aqui? É o seguinte ó Esse aqui é o primeiro botão A trilha dele é essa aqui ó Ela vai até aqui esse pino O que que a gente fez? A gente cortou ela bem aqui Certo? Então ela não tá mais chegando aqui E aí a gente raspou aqui Estanhou E botou um jump Pra ela vir até aqui Que é onde Vai originalmente o segundo botão Nesse pino aqui desse CI E nós raspamos aqui Que era exatamente A trajetória original Do outro botão Então a gente inverteu Eu acho que tenha ficado mais lógico agora né? Então Agora o que nós vamos fazer É só montar E vamos testar Será que deu certo? É Eu acho que deu Vamos lá Vamos fazer a barbedinho de volta Já montado aqui O Phantom Esse é um aparelho bonito Olha o controle aqui ó O controle ficou show de bola O barbedinho passou aquele Revitalizador de plástico Automotivo Sem solvente O bicho fica brilhando Olha a coisa mais linda galera Acabei tendo sorte Vocês viram que eu não precisei Trocar o cabo né? Ele tava com cabo bom O motivo dele tá com mal funcionamento No vídeo anterior aí Que eu tô botando aqui mais uma vez Era só sujeira mesmo Tá? E agora sim Com os botões invertidos Eu vou conseguir jogar galera Deixa eu puxar um pouquinho aqui Pra vocês poderem ver Eu vou conseguir jogar Tá? Parece besteira aí Em relação a isso Não existe certo ou errado Se você na época Se acostumou a jogar Com os botões aqui invertidos Que pra você na verdade Não era invertido Era ordem normal Você Vai estranhar Inverter né? E eu Como eu disse antes Eu me acostumei a jogar No padrão Nintendo Então com o botão de ação na frente Beleza? Vamos testar aqui ó O controle ficou bem macio Ao start Select ó Ficou show de bola aqui Escolher um jogador Ó Pra esquerda Pra direita Escolher aqui o Tico mesmo vai E aí agora sim Eu vou dizer que eu vou poder Jogar bastante aí galera O Phantom Isso aqui Simplesmente me impede De jogar Por incrível que pareça Olha só que legal ó Pulando aqui ó No B ó Pulando aqui no B E pra gente pegar os itens ó Coisa mais fácil ó Entendeu? Opa Ali porra Perdi ali uma Um pouquinho de life Fica ruim de ver Porque eu tô na frente aqui Com os negócios aí Beleza galera? Aqui a gente vê Olha só que beleza ó Que a gente poder Jogar com o botão de ação aí Beleza? Agora sim Eu vou me divertir bastante Vou poder jogar Por mais tempo galera O Barbedinho aí Adora Jogar com esses botões Desse jeito Beleza? Então se você ficou até aqui Muito obrigado mesmo Espero que você tenha curtido Do vídeo aí E se curtiu Deixa um like Deixa um comentário aí Bacana Se inscreve aí No canal do Barbedinho E valeu! Opa